Uma mulher teve o direito reconhecido de continuar com o plano de saúde feito pelo ex-marido. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O divórcio pode ser litigioso ou consensual, não importa. Algumas questões devem ser resolvidas de qualquer forma, como a guarda dos filhos e a partilha de bens. E certos benefícios também podem ser mantidos pelo ex-marido ou ex-mulher. Mas aí vai depender do caso. O plano de saúde é um deles. A maioria dos contratos de plano de saúde possui uma cláusula que prevê o fim da dependência do cônjuge após o divórcio. Mas há casos em que um acordo judicial se sobrepõe a essa regra. Quando o ex-casal chega num consenso ou quando o juiz determina a continuação do benefício, levando em consideração a dependência econômica do ex-marido e da ex-mulher. Na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, os ministros julgaram o caso de uma mulher que queria ter reconhecido o direito de ser titular e beneficiária de um plano de saúde feito pelo ex-marido. Apesar da separação judicial, o casal continuava morando na mesma casa. Os ministros entenderam que durante o processo ela comprovou a dependência financeira e econômica do ex-marido e por isso tem o direito de permanecer com a cobertura do plano. Quando duas pessoas se casam, geralmente uma depende da outra, uma ganha mais do que a outra ou uma tem um plano de saúde de uma empresa ou é funcionário público. Então existe essa relação de dependência econômica. O plano de saúde é muito caro, então é melhor que quando um tenha o plano de saúde, o outro passe a figurar naquele plano.